Esta é a segunda parte do estudo da apostila de legislação de telecomunicações. Começando então pela questão 80, que diz o seguinte no seu enunciado. O prefixo Papa Yankee 3 corresponde ao estado do... Bem, então os estados vão se aglutinando e tendo identificações. Então nós temos o caso desses que estão elencados aqui nas alternativas da questão 80. O Paraná, no caso, é Papa Yankee 5. Então não é a resposta B. Paraná e Santa Catarina fazem parte da quinta região. Que Santa Catarina, então o prefixo das estações, começam com Papa, Papa 5. E no Paraná, Papa Yankee 5. Essa previsão está na resolução 449 da Anatel. Então aqui você pode ver que tem o caso do estado do Acre. O estado do Acre vai começar com Papatango 8, Alfa, Alfa, A, Papatango 8, Zulu. E assim por diante. Então no caso do Rio Grande do Sul, nós vamos chegar lá e aí você vai encontrar a resposta da alternativa. Papa Yankee 3, Alfa, Alfa. Então a resposta correta é a resposta A. Rio Grande do Sul. Questão 80. O prefixo Papa Yankee 3 corresponde ao estado do Rio Grande do Sul. Questão 83. No caso de estação de rádio amador pertencer a uma pessoa jurídica, o responsável pelas atividades deverá ser obrigatoriamente. Bom, nós estamos falando então de um caso de responsabilidade técnica. Isso por quê? Porque nós estamos falando de uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica é uma ficção legal, uma ficção feita por lei. Por isso que chama-se pessoa jurídica. Ela não tem ouvidos, ela não tem mão, mas pode ter uma estação. Então, pessoas jurídicas que podem ter estação, associações de radiomadores, grupos de escoteiro, universidades, entidades de defesa civil. E lembrando que pessoas jurídicas de atividade econômica lucrativa não podem ter estação porque é um serviço sem finalidades comerciais e empresariais. Bem, então alguém tem que ser responsável por esse ente, embora com personalidade, sem condições de responder tecnicamente. Então, é um desses radiomadores aqui. As alternativas. Radiomador então de classe A, B, radiomador de classe B, litra C, radiomador de classe C, militar do exército, militar da aeronáutica. Acredito que você já deva ter deduzido as respostas. A resposta. Mas vamos lá ao fundamento legal. A resposta está orientada nesse artigo 10 aqui da resolução 449. O requerimento para obtenção da licença poderá ser assinado. Bem, aqui, quem pode assinar esse requerimento? O que nos interessa é quem é o responsável. Este é o objeto da pergunta. Então, parágrafo segundo. Quando se tratar de pessoa jurídica, o requerimento deverá ser instruído com cópia autenticada do CNPJ. E dos atos constitutivos da entidade, devidamente registrados. Bem como a indicação de radiomador classe A, responsável pelas operações da estação. Então, radiomador de classe A é o responsável pelas operações da estação. Portanto, a resposta correta é a resposta alfa. Radiomador classe A. Questão 84. Para receber o certificado de habilitação como radiomador classe A, é necessário que o candidato comprove a atividade na classe B por... Vamos ao fundamento legal. O fundamento legal está lá no artigo 33 da resolução 449, no inciso 3. Classe A. Aos radiomadores classe B, decorrido um ano da data de expedição do QR classe B. E aprovado nos testes de técnica e ética operacional, legislação de telecomunicações, conhecimentos técnicos de eletrônica e eletricidade, e transmissão e recepção auditiva de sinais em código Morse. Então, a resposta correta é a resposta alfa. A questão 85 diz o seguinte. O certificado de habilitação de radiomador classe B será substituído quando? Bem, nós acabamos de ver aí na questão anterior que terá que permanecer por um ano na classe B para galgar a classe A. Portanto, das alternativas que nós temos aqui embaixo, é fácil chegar à resposta. Letra alfa. Houver mudança de classe. Letra B. Houver calamidade pública. Veja que essa é uma alternativa completamente ilógica, irracional. Letra Charlie. O interessado assim o desejar. Não é. Lembramos que a Anatel faz uma série de exigências para fazer a substituição. Letra D. O interessado concluir o segundo grau. O grau de escolaridade não interfere na concessão, então, da habilitação do radiomador. E letra E. Eco. O interessado terminar curso superior. Bem, então, seguindo o que contém lá no artigo 10 da resolução 449, que fala, aqui no inciso 3, que fala que tem que decorrer um ano de permanência na classe, portanto, a resposta correta é a alfa, quando houver mudança de classe. Então, o certificado de habilitação do radiomador classe B será substituído, então, ele deixará de ser classe B, quando houver mudança de classe. Questão 87. Esta, na verdade, é uma questão operacional. Confirmada a interferência prejudicial, o radiomador responsável pela estação interferente é obrigado a... Letra Alfa. Interromper imediatamente a transmissão da estação. Letra Bravo. Pagar uma multa de 10 salários mínimos. Letra Charlie. Comunicar o fato às outras estações. Letra Delta. Comunicar o fato à delegacia da polícia local. Letra Eco. Apresentar-se imediatamente às autoridades policiais. Bom, a resposta correta é a letra Alfa. Primeiro, por dedução, porque essas demais alternativas aqui são situações incongruentes. Veja que nós estamos em uma situação em que se oferece prejuízo a alguém. As estações podem oferecer interferência. Então, o radiomador tem que estar ciente que sua estação pode causar isso. Uma vez causando isso, ele tem que cessar com a causa. A causa é o quê? É a sua estação. Então, ele vai ter que fazer o quê? A interrupção da transmissão. Feito isso, ele vai fazer a correção. Vai descobrir qual o problema que gera a interferência. E sanar esse problema. Então, a resposta correta da questão 87. Se houver uma transmissão com interferência prejudicial, ele deverá interromper a transmissão. Então, a faixa de frequência que o radiomador poderá operar será aquela correspondente à classe? Bem, então vamos lá. Para qual esteja habilitado? Alternativa A. Dominante em sua localidade? Bravo. Dominante em sua região? Charlie. De potência mínima? Delta. Superior à sua? Eco. Bem, a resposta Bravo é incorreta porque dominante em sua localidade. Frequência não tem frequência dominante, não. Ela se propaga de onde se emite e vai até algum lugar. Cada frequência tem lá suas características de propagação. Então, não significa que em uma localidade será uma frequência e em outra localidade será outra. Isso não existe. Letra Charlie. Dominante em sua região? Mesma situação da Bravo. Não existe domínio de frequência na região. Letra Delta. De potência mínima? Bem, então o radiomador lhe pede a licença e terá que trabalhar sempre potência mínima quando poderá ter uma variante aí. Não faz sentido. Letra Eco. Superior à sua? Bom, se ele tem uma, como é que ele vai estar autorizado a operar em outra? Então, essas quatro últimas alternativas aí estão incorretas. A resposta correta é a letra Alpha, para a qual esteja habilitado e licenciado. Então, quando a Anatel outorga a licença, ela vai determinar a classe e existe um plano de distribuição de frequência, que está na resolução 697. Então, a resolução 697, ela apresenta as faixas para o serviço do radiomadorismo, em qual cada classe poderá operar. Então, existem essas tabelas de distribuição. Então, é nela que diz onde o radiomador de classe A pode operar, de classe A e B pode operar, ou então de todas as classes, ou onde que entra, inclusive, o radiomador de classe C. Portanto, a resposta correta é esta, para a qual esteja habilitado e licenciado. Então, o radiomador de classe C não pode operar faixas de frequência destinadas ao radiomador de classe B e A, nem o radiomador de classe B pode operar em faixas destinadas exclusivamente ao radiomador de classe A. Já o radiomador de classe A pode operar nas outras faixas destinadas aos radiomadores das outras classes. Lembrando que nenhum radiomador pode operar em faixas que não sejam destinadas ao serviço de radiomador. Por exemplo, o serviço do rádio do cidadão. Questão 95. Outra questão envolvendo o código Q. O QTH, o código Q, significa, vamos lá, letra alfa, minha posição é latitude tal, longitude tal. B, saí de as horas. Letra C, vou entrar na baia. Letra delta, a hora certa é horas. Letra E, meu rumo verdadeiro é graus. Bem, todas essas alternativas têm um código. Mas a gente quer saber qual é o código, o que significa o código QTH. QTH é a resposta alfa. Minha latitude, minha longitude. Ou seja, a sua posição. Então, voltando ao nosso velho esquema de montar aí um conjuntinho de palavras prego, onde uma vai ficar grudada na outra. E nós vamos ver, então, como você vai memorizar e compreender QTH. Bem, você vai ouvir, e tem vídeo no canal abordando que muito radiomador usa a expressão QTH como sua casa, seu local. Então, você pode perfeitamente utilizar a seguinte forma. Lembre-se que um local onde uma pessoa pode ficar estabelecida é um hotel. O que é o hotel. Também você pode usar a expressão casa do inglês, house. Então, o QTH é o local. O hotel fica no local. A casa fica no local. Questão 97. Aqui já é o código fonético internacional. Tem um vídeo. Já fizemos um vídeo aqui dessa sequência de aulas falando desse código. Vamos lá. A palavra hotel representa no código fonético internacional a letra... Bom, olhem só. Cada uma dessas palavras do código fonético, na verdade, eles são destinados a designar uma letra. Essa letra é a primeira da palavra. Então, como o hotel começa com H, obviamente a resposta é esta aqui. Letra alfa. Então, para dizer H, soletrar H, se fala hotel. O uso do código fonético internacional é regulamentado pela resolução 449, lá no artigo 43. Então, você vai ver na sequência diversas questões envolvendo o código fonético internacional. Então, a da questão 97, para hotel é a letra H. Bravo, se pronuncia Oscar, letra O. Letra C, Charlie. A alternativa apresentada é tango, letra T. Delta, a alternativa apresentada é eco. E a última alternativa, a eco, aparece a palavra lima. A palavra papa representa no código fonético internacional a letra papa, Quebec, Romeu, Sierra ou tango. Ou seja, P, Q, R, S, T. Papa começa com P, obviamente a resposta alfa, letra P. P de papa. Por fim, questão 99, a palavra november representa no código fonético internacional a letra, obviamente a N, que é a alternativa alfa, november. Alfa, november. Alternativa bravo, letra Oscar. Alternativa Charlie, letra papa. Alternativa delta, letra Quebec. E letra E, alternativa Romeu. É isso aí. Obrigado por acompanhar as nossas aulas. Essa aqui é a segunda parte da apostila de legislação de telecomunicações. Deixe seu like aqui no vídeo. Compartilhe com seus contatos. E se não é inscrito no canal, se inscreva. E convido você a ser um radioamador. Para você é um grande 73.